Ei! Quinta-feira, Solange Moraes. Nós estamos combinando hoje. Olha a verdade, olha só. É, bonitinho, né? Olha, azulzinhos. Eu e o Garoto Prodito. Oi, gente! Quinta-feira. E o sismei que amanhã era feriado? Hum. Não sei por quê. É, porque semana passada foi. É, então a gente costuma com feriado. Aliás, amanhã é Black Friday. Ih, é feriado. É, a gente já deu um toque essa semana sobre as contas, hein? Exatamente, é bom ficar esperto, hein, gente? Fica aqui pertinho da gente, não falando nisso, mas você sabe que antes de começar o bate-papo, temos aquela mensagem para alimentar a nossa alma e o nosso coração. E é simples, gente. Chega um dia que a gente percebe que não adianta discutir com quem sempre acha que tem razão. Não adianta. É gastar energia à toa, é perceber que devemos deixar sempre as coisas nas mãos de Deus. Ele resolve, não adianta você gastar energia à toa, não. Esse é o nosso toque de hoje. Ô, Prodígio, o que que tem no programa? Sol. A polícia indiciou sete pessoas envolvidas no assassinato do jogador de futebol Daniel Freitas. E cerca de 1 milhão e 800 mil trabalhadores nascidos em novembro começaram a receber o abono do PIS-PASEP. Participe do programa, tire suas dúvidas e concorra a prêmios. É isso aí. Falando em prêmios, corre nas redes sociais para concorrer aos prêmios desta semana no Falando Nisso. Você quer levar para casa um kit Ortovip com vários produtos para cuidar da saúde da sua boca? É só curtir e compartilhar essa foto e já está concorrendo. Muito fácil, não é? No Instagram você pode concorrer também a um voucher de uma sessão de design de sobrancelhas com o mestre Renato de Luca para ficar com as sobrancelhas dos seus sonhos. Não vai deixar de participar, hein? Vamos começar agora o nosso bate-papo porque hoje é dia de saúde e beleza. Aí você vê, aparece uma pintinha aqui, outra pintinha ali, uma manchinha meio esquisita. Verdade. Sol, a gente às vezes tem essas manchinhas aí, coisas que a gente tem ao longo da vida, outras que aparecem do nada e essas preocupam. Eu vou falar uma coisa para você, que eu não tenho vergonha não. Aliás, ele sabe disso, ele que daqui a pouquinho vai entrar. Eu tirei três. Fui criada em praia, tem a pele meio morena, mas eu, por não me cuidar na época de praia, tirei três. A gente vai falar sobre o câncer de pele com o Dr. Marcos Bonassi, dermatologista, que veio de São Paulo. Internacional, Pedro. Trilha sonora internacional. Ele chegou de Nova Iorque agora que eu sei. Com vontade. Alguns dias. Ele fica um mês aqui e dois fora. New York, New York. Um pouquinho. Mas ele vai viajar para trazer novidades para a gente. São congressos incríveis. Ele viaja e todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo sai ganhando. É verdade, tem que aprender, né? Sempre aprendendo. É verdade. Dr. Marcos, vamos falar sobre o câncer de pele, porque o calorzão vai chegar e vai chegar com tudo, né? Parece que ele está dando uma trégua, mas a semana passada, por exemplo, já fez muito mormaço, muito calor. Só que eu quero começar a falar de não pele e rosto, pele e corpo, da boca, porque o senhor alertou muito bem. A gente se esquece da boca, né? É. Boa tarde, Solange. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês, a gente que está aqui. E é um prazer estar aqui novamente, né? Então, hoje, vale lembrar, Solange, antes de eu responder a sua pergunta, que o mês de dezembro é o mês de prevenção do câncer de pele. Ah, dezembro. Toda dermatologia brasileira está empolgada e animada e envolvida nesse projeto, a Sociedade Brasileira de Dermato, tem lá no site Sociedade Brasileira de Dermatologia, tem várias informações e quem tiver interesse pode dar uma olhadinha lá, tá? No lábio, foi bacana de você perguntar isso logo de cara, porque assim, o câncer de pele tem aumentado muito no lábio, por quê? A gente, as pessoas já acostumaram a passar filtro solar no rosto, mas o lábio, às vezes, a gente esquece. Então, é importante usar o filtro solar também. O maior número de câncer de lábio, vamos chamar porque aqui não é exatamente uma pele, é uma semi-mucosa, acontece no lábio inferior por causa da incidência do sol. E os tipos histológicos são tipos graves. Então, uma lesão de lábio que não cicatriza, uma feridinha, uma casquinha, uma coisa áspera, aquela coisa que tá lá um mês, dois meses, merece uma atenção porque pode ser um câncer de lábio e pode ser muito grave. Eu tô com uma foto aí que eu achei na internet agora. Isso daí pode ser? Um câncer de lábio? A gente vê, eu tô meio de longe aqui da imagem... Aqui, olha, doutor, vou mostrar aqui pra você aqui no celular. Ah, obrigado. Tá? Veja, me parece que é uma paciente mais jovem e ela tem um pouco de mancha vermelha no lábio. Pode ser só uma veiazinha mais dilatada, mas vale a pena porque o diagnóstico é feito não só pelo olhar do dermatologista, mas pela palpação e também eventualmente, na maioria dos casos, por uma biópsia. Quer dizer, a gente tira um fragmentinho, anestesia, tira um pedacinho daquela lesão e manda pra exame. Aí o laudo dessa biópsia pode confirmar ou não. Aqui não me parece exatamente um câncer de pele, me parece mais uma lesão, uma erosão, um lábio que ficou mais machucado ou alguma veiazinha mais superficial que dá essa característica. Agora, tem filtro de sol, filtro solar, perdão, para os lábios? Ah, tem sim. E foi ótima essa pergunta porque a gente sempre fala do filtro com toque seco pra quem tem pele oleosa e esquece do lave. Então, o lave é importante, a maioria deles hoje, eles vêm na forma de bastãozinho. Ah. Então, tem várias marcas. Tipo aquela manteiga de cacau. Tipo uma manteiga de cacau que você passa, ele já hidrata e precisa, porque essa mucosa, ela precisa de um produto que tenha uma aderência maior do que o creme ou a loção que você usa na pele. Então, tem e deve ser passado diariamente, principalmente quando você estiver na praia, né? Que é importante. Ok. Tá pegando as dicas aí, Prodígio? Principalmente pra você que muitas vezes faz matéria na rua, externa. Exatamente. Até na boca, viu? Eu já tenho as manchinhas no rosto aqui, né? Mas como eu falei, essas eu sempre tive, mas é bom ficar atento mesmo assim. Fica atento, porque mesmo uma coisa que a gente sempre teve, uma hora pode mudar. Ainda mais tomando sol. É verdade. O sol é um fator que assim é bom, tem efeito na vitamina D, que é bom. A gente não precisa ficar sem, mas tem que tomar comedidamente e com protetor solar, da pele e do lábio. E pra quem tem esse probleminha que eu tenho aqui, Solange, que tá ficando um pouquinho calmo, tem que usar filtro solar no couro cabeludo, porque é um outro local onde aparece muita lesão de câncer de pele, principalmente do carcinoma espino celular, que não é um carcinoma inocente, não. É um carcinoma perigoso e pode causar danos outros, além da pele. Pois é. Tem algumas pessoas perguntando se pinta e verruga pode virar câncer. Daqui a pouquinho a gente responde, viu, Eugênio? É isso mesmo, Sol. Agora a gente vai ficar bem informado, porque a Solange Moraes e a Daniela Lopes trazem a você as notícias da redação. Policiais civis de todo o país realizam desde cedo, desde cedinho, desta quinta-feira, a terceira fase da operação Luz na Infância, que apura crimes relacionados à pornografia infantil. Nós vamos saber todos os detalhes com a Daniela Lopes, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Solange, Eugênio e a todos que acompanham o Falando Nisso. A Pessoalhação é coordenada pelo Ministério da Segurança Pública. Cerca de mil policiais participam da operação nesta quinta-feira. Até agora, pelo menos 61 pessoas foram presas. Algumas em flagrante. Essas prisões aconteceram no momento em que policiais encontraram materiais ilícitos. Ao todo, são cumpridos 69 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em 18 estados, Solange. O Brasil está junto nessa luta contra a pornografia infantil. Hoje, também na Argentina, acontece a mesma operação. Dani, falando em polícia, a polícia indiciou sete pessoas envolvidas no assassinato do jogador Daniel, jogador de futebol. O inquérito já foi concluído. O documento já foi entregue ao Ministério Público. Agora, quantos dias foram de investigações para chegar a esse inquérito, Dani? Foram 25 dias, viu? Solange, o inquérito que corre em segredo de justiça foi entregue no Fórum de São José dos Pinhais. A gente acompanha agora os detalhes na reportagem de Douglas Santucci. Edson Brites e as três pessoas que o acompanharam no carro até o local onde a vítima foi morta foram indiciadas por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, coação de testemunha e fraude processual. A esposa dele, Cristiana Brites, e a filha do casal, Alana Brites, foram indiciadas por coação de testemunha e fraude processual, já que tentaram convencer pessoas a mudar a versão dos fatos. Já Eduardo Porcote, o último a ser detido, foi indiciado por lesão grave por ter ajudado no espancamento de Daniel. Para a polícia, não há dúvidas de que Edson Brites, que confessou o crime, comandou a tortura e o assassinato do jogador. Os sete indiciados permanecem presos. O Ministério Público deve oferecer denúncia contra eles até o fim da semana. Caso Edson Brites seja condenado por todos os crimes, pode pegar mais de 40 anos de prisão. O que mais me chamou atenção foi o sadismo, a desumanidade com que as condutas foram, o desvalor. O jogador Daniel Freitas foi encontrado morto com sinais de tortura no fim do mês passado, no dia seguinte à festa de 18 anos da filha de Edson Brites. A comemoração, que começou em uma casa noturna, continuou na casa da família da aniversariante. O empresário contou à polícia que saiu do local por volta de 8 horas da manhã. E quando retornou, encontrou Daniel em sua cama, tentando estuprar sua mulher, Cristiana. Ele então espancou, mutilou e matou o jogador. 40 anos é pouco para um crime monstruoso desse. É monstruosidade. Realmente é só assustador, bárbaro mesmo e parece coisa de filme, mas infelizmente aconteceu na vida real. Vamos aproveitar que a Dani está aqui com a gente, saber o movimento nas estradas. Dani, atualiza para a gente aí. Está tudo tranquilo no momento? Olha, Eugênio, na Rodovia dos Tamanhos, neste momento, está tudo tranquilo sim. A gente só lembra que tem obras e tem pareciga no trecho de serra, mas o tempo está bom, a visibilidade está boa, o motorista não encontra grande problema não. Agora, na Rodovia Presidente Dutra, eu tenho um recado aqui para quem passa pelo trecho de Aparecida. Tem obras por lá na pista expressa, no sentido São Paulo, tráfego fluindo somente pela faixa da esquerda, no quilômetro 77. E aí, por conta disso, tem uma lentidão de 2 km até o 75. Então, atenção, motorista. Também tem lentidão no trecho de São José dos Campos, da Dutra, no sentido São Paulo, no quilômetro 145 da pista marginal até o 144. Tem um pouquinho de lentidão ali por excesso de veículos, viu, Eugênio? Muito obrigado, Dani. Vamos falar um pouquinho aqui do tempo também. O sol apareceu um pouco tímido nesta manhã. E a gente vai conferir como fica a partir de agora, na previsão do tempo. A gente começa com Santo Antônio do Pinhal, lá 24 graus agora. Sol entre nuvens, chovendo um pouquinho, previsão de chuva por lá. São José dos Campos também registra 26 graus com possibilidade de chuva, apesar do aparecimento de sol. Aparecida, já mais quente, 29 graus. Lá no litoral, em Ilha Bela, também quente, 29 graus, possibilidade de chuva à tarde. E a gente dá destaque aqui para Taubaté. Hoje faz 28 graus. E ao longo de toda semana até segunda-feira, o restante da semana, tem possibilidade de chuva por lá. E hoje está mais quente, mas até segunda-feira a temperatura vai caindo, hein? E olha só, Sol, a Justiça do Japão prorroga a prisão do brasileiro, CEO da Nissan. E você tem mais informações no próximo bloco.